Fala pessoal do YouTube, vamos lá! Antes da gente continuar, lembra pra você clicar pra você se inscrever no canal, clicar aí no ativar notificações e vamos fazer pergunta. Comecei a usar testo em gel 150mg a partir de janeiro e agora quando fiz o dexo e que minha gordura aumentou em 2kg e reduziu um pouco a massa magra. O que pode ter acontecido? Elias, o que aconteceu é que você fez uma síndrome metabólica, né meu? Todo esteroide, ele aumenta a resistência periférica à insulina. Quando você aumenta a resistência periférica à insulina, você não deixa a insulina entrar na célula muscular. Só que a insulina é o principal hormônio relacionado com a síntese proteica. Aliás, é o único. Ah, mas é a testosterona. A testosterona provoca a migração de meu núcleo e ativação do sistema do AKT. Ela não faz síntese proteica. Quem faz síntese proteica é a insulina. Com certeza essa testa está muito mais alta do que você devia fazer. É uma testa normal, que te ajuda. É até 940mg por decilitro. O horizonte azul é de 600mg, 850mg. Isso é o nível de testosterona bom, onde você tem desempenho, onde você tem libido e onde você não tem transtorno metabólico. Acima de 940mg. Você tem risco aumentado de AVC, você tem risco aumentado de infarto, você tem dislipidemia e você tem uma coisa que aconteceu com você. Reserva de gordura, principalmente abdominal. Então, eu não sei quem te aconselhou. Não sei se foi uma ideia sua, mas foi uma ideia sua. Foi uma péssima ideia, Elias. Foi uma ideia ridícula, cara. E agora, para você voltar, a sua função normal, você vai precisar de um endócrino. Porque senão, você vai empastelar todo o seu sistema metabólico. E a tendência é que na retirada dessa testosterona, você ganha mais gordura abdominal ainda. Então, você vai precisar, obrigatoriamente, fazer uma dieta. Porque boa parte dessa gordura que você ganha é a gordura visceral. E você vai precisar, obrigatoriamente, fazer um treino intenso. Para conseguir compensar algumas coisas que podem ter acontecido a partir da conduta que você escolheu. E você vai precisar, obrigatoriamente, fazer um treino intenso.